Olha esses copos, que luxo! Nós estamos aqui na Alecrim e vamos mostrar para vocês algumas novidades de peças de decoração. Eu vi esses copos aqui, achei eles muito bonitos, olha só! Aí tem essas peças menores e essas maiores com essa estampa de coqueira. Olha que sugestivo, mais tropical que isso impossível, né? Com a bandeja de espelho, então fica maravilhoso. E essa peça é muito diferente, olha isso! São vários pratos, todos de poá, no lilás, e que são para você colocar docinhos. E aí aqui tem os porta-guardanapos. Mas a intenção é o prato, né? Você vai colocando docinhos, aqui em cima tem uma xícara de chá. Olha que bonito para você servir no café da manhã, num lanche da tarde. Luxo, né? E aqui tem mais algumas peças. Olha essa peça aqui da Leliz, é um elefante de titânio. Você sabe que elefante é bom ter em casa, né? Diz que atrai bons fluidos. E essa outra peça embaixo, é um estilo balinês, né? Olha os detalhes aqui. E é em titânio. Bonito, né? Aqui nós temos alguns porta-retratos, todos nessa linha trabalhada, mais antiga, digamos assim, né? E olha esse relógio, olha que peça bonita, diferente, né? E aqui nós temos um quadro com três relógios. Aliás, falando em relógios, nós temos algumas imagens aí da vitrine. Tem um relógio oval, medieval, todo numa linha vintage. E também tem umas peças modernas. Todas essas peças que estão na vitrine, que você está conferindo, são as últimas novidades que acabaram de chegar aqui do shopping. Aqui nós temos essas peças também, essas caixinhas, olha. Tem um detalhe de crucifixo. E aí você guarda o seu crucifixo aqui dentro. É bom para dar de presente isso, né? Que já dá a caixinha com um rosário, por exemplo, com uma pessoa que você conheça, que você sabe que curte esse tipo de coisa. E aqui nós temos esse jogo de espelhos, olha só. São espelhos trabalhados com laços e alguns com anjinhos, mas a composição está bonita, né? De repente você faz um jogo para dar de presente. Bonito, né? E olha essa peça de madeira. Olha que peça bonita. Olha, tem um ar detonado de peça antiga, né? Que é a intenção. E vai super bem, de repente, num hall ou de acordo com a decoração da sua casa. Essas caixas de madeira também, no melhor estilo balinês, né? Elas são de madeira e aí são como se fossem desbotadas, nas cores apagadas, mas com desenho floral. Olha, tem essa variedade de tamanhos e você pode comprar essas peças separadas. Aqui também a gente tem esse banco que pode ser usado como está aqui para parar um vaso de flor. E ele é todo no metalizado, no latão. Olha que peça diferente. E esses vasos aqui, eles são de casca de bananeira artificial. Olha que peça bonita. Do jeito que eu peguei dá para você ver que são peças super leves, né? Tem três tamanhos deles. Olha, bonito, né? Agora, essa mesa aqui é uma peça única, diferente. Eu gostei muito dela. Aqui também tem um baú, olha só, de madeira. Esse aqui já tem uma cara mais moderna, digamos assim, né? Porque tem uma cor única e daí trabalhado com essa ferragem escura. E como esse baú, tem diversas outras opções que você encontra aqui. Isso aqui são só uma pontinha das novidades que eu estou mostrando para vocês. Você sabe que a Clarissa agora tem duas lojas, dois endereços aqui em Fazio Guaçu. Essa loja que nós estamos, que tem uma linha mais voltada para decoração. E a rua, a loja de rua, que é voltada também para decoração do interior. Papel de parede, tecidos, persianas, mobiliário, tapete. Enfim, tem uma variedade incrível de decoração que agrega muito mais à sua casa. Qualquer um dos dois endereços vai encontrar peças únicas e diferentes. Então, vem aqui no shopping e confira todas as novidades. Quando você vier, com certeza vai ter muito mais. Você está assistindo Via da Moda. Oferecimento